A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças e paz, Deus os continue abençoando a todos. Antes de tudo, para não perder tempo, eu vou ler aqui um versículo, na Bíblia Sagrada. É o Salmo 122, o versículo 6 e 8 diz assim, Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Meus irmãos, eu vou ser breve aqui, mas... Ontem, eu assisti três jornalistas que participaram... Que participaram... Que participaram da filmagem... E o que eles falavam era realmente, ele disse, quer dizer, as imagens, as imagens, elas não podem... Elas... elas são proibidas, né? De ser usadas... De ser apresentadas, né? As imagens. Mas eles falaram algumas coisas, né? Por exemplo, ele falou... Ele disse que vindo... É... Vendo pelas imagens... Agora, foram três jornalistas... Agora, não foi na TV, que é impossível a TV publicar essas reportagens... Eles falaram... Falando... Os três jornalistas falando... E disse... Realmente... As imagens são fortes... Ele falou no primeiro caso, de que... O Ramaz chegou em uma casa... E eliminou... O dono da casa... Pegou o bebê da casa... Ligou o micro-ondas e colocou ele dentro... A mulher... Eles... Fizeram sexo... Com ela e depois se eliminaram... E ele disse assim... Tem uma imagem lá... De uma pessoa agonizando na rua... Então, um pegou... Uma inchada... E separou... Com a inchada... Separou... Aí... Você pode perguntar... E de onde vieram essas filmagens... Todos eles tinham uma câmera... Aqui... Todos eles tinham uma câmera... No peito... Ou então... Na testa... E depois... Eles começaram... A... Eu acho... Colocar na internet... Eu só sei que o exército de Israel... Se apossou... Certamente... De alguns que morreram... E pegaram o celular dele... A noite... E... Sim... Nos Estados Unidos... Também... Teve... Um... Mesmo... O consulado... Foi a mesma coisa... Nos Estados Unidos... Vigou jornalista... Chegou lá... Mostrou as fotos... Mostrou os vídeos... E... Os vídeos... É... Foi preciso... Quando acabou... A sessão... Foi preciso chamar... Três psicólogos... Porque... As pessoas... Estavam passando mal... As pessoas... Estavam passando mal... Aí você disse... Isso aí... A gente não vê a ONU... Não vê na TV... Não vê em nada... Mas você acha... Que a Globo Lixo... Vai passar isso... A Band... Vai passar isso... Você acha... Que essa mídia... Vai passar isso... A noite... A noite... Eu assisti... Um rapaz... E duas moças... Lá de Israel... Eles falam português... Assim... Muito... Atrapalhado... E eles falando... Direto de Israel... Falando as mesmas coisas... Dessa casa... A criancinha... Dentro do forno... De microondas... Separando... Um homem agonizando... Separando... Cachorro... Né? Eles falaram... Que... Que um cidadão... Um cidadão... Tinha... Uma filhinha... Doente... Na cadeira de rodas... Na cadeira de rodas... Né? E... Com déficit mentais... Então... A menininha... Já que vivia... Dentro de casa... Mais... Maior tempo... Presa... Ele... Pegou ela... E foi pra festa... Que estava acontecendo... Que... Eliminaram... Mais de duzentos... Aí... Levou a menina... Foi pra festa... Na cadeira de rodas... E ele... Ficava dançando... Na frente da menina... Pra menina... Ficar animada... Aí... Eles chegaram... Eliminaram... O pai... E a filha... Quem estava contando isso ontem... Foi... Ou foram... Três pessoas... Que assistiram... Eu não diria assistiram... Mas que são de Israel... São de Israel... Tá entendendo? Não foi o bêbado... Além da esquina... Que me falou isso... Ou não foi nenhum... É... Vídeos... Rodando na internet... Não... Eu vi... De pessoas... Que moram... Em Israel... Eu mesmo... Assistindo Cabrini... Cabrini... Andando assim... Pela estrada... E... De 10 a 10 metros... Eram... Pessoas... Estendidas na rua... Eliminadas... Policiais... Eliminados... Então... Há aquele converseiro... Aquela narrativa... De sempre... Aquela narrativa esquerdista... É... Que Israel... Que Israel... Está ceifando... Vidas... Lá da faixa... De Gaza... De Gaza... Né... E... Eu pergunto... Quer dizer... Antes de tudo... Quando Israel... Vai bombardear... Ele manda um avião... Com... Panfletos... De solta... Pedindo para as pessoas... Saírem... Daí... A mesma coisa... Que o... Que o... Que o... Que o... Hamas fez... Né... Quando foi invadir... Lá... Israel... A mesma coisa que ele fez... Né... Jogou um avião... E disse... Vou invadir daqui a pouco vocês... Foi? Eles não fizeram isso? Né... Então... Há essa... Narrativa... Suja... Que... Eu tenho uma foto aqui... De uma família completa... Eliminada... É... Então... 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 Meu amigo... Eu pergunto a você... Aonde? Qual foi a G... Desde o princípio do mundo... Onde civis não morreram? Onde civis não foram eliminados? Não tem como... Não tem como... Não tem como... Para você que não sabe... Os palestinos trabalham em Israel... O salário que eles ganham em Israel... É quatro vezes maior do que o da palestina em faixa de Gaza... Os palestinos usam... Os palestinos usam... Hospitais... De Israel... Água de Israel... Energia de Israel... Você poderia entender um pouco mais as coisas... Um dia... Se alguém chegasse na tua casa... E eliminasse teu pai... Tua mãe... Tua família... Teus irmãos... Talvez você não fosse sair gritando pelo meio da rua... Viva... Viva a... Palestina... Porque está um levante no mundo... Povo... E... Agê... Não é com a palestina... O povo é tão idiota... Que ele não se atenta a isso... O palestino vive dentro de Israel... Trabalha em Israel... Um salário... Quatro... Um salário... Quatro vezes maior do que lá na palestina... O palestino usa os hospitais de Israel... Agora esse... O mundo inteiro... Está... Contra Israel... O antes... Semitismo... Explode no mundo... João... Capítulo 10... Versículo 10... Ele diz assim... O diabo vem apenas para roubar... Matar... E destruir... Veja... Roubar... Matar... E destruir... Eu... Jesus Cristo... Vim... Para que tenham vida... E a tenham... Plenamente... É o que está acontecendo com o mundo... O mundo... Ele está... Numa situação decadente... Espiritual... Política... Social... É uma... É uma... Tomada geral... Pelas trevas... Para que o caos se associe... O caos... Se associe... Domine... Domine... O mundo... Para que o... Anticristo... Possa... Aparecer... E faça... E segue... Os seus acordos... Falso... Que quando tiver tudo de ponta cabeça misturado... Aí o anticristo chegará... Para fazer... Os falsos acordos... De paz... Para o mundo... Né... Isso aqui eu já falei mais de 10 mil vezes... Né... E depois... Esse acordo vai de água abaixo... Porque ele... Porque ele não é de paz... Ele é de trevas... Ele é de trevas... Ele é de trevas... Depois é que o... Verdadeiro Messias... Virá... Né... Com a igreja... Né... Para dar vitória a Israel... Quando Israel já está completamente sufocada... Porque... São mais ou menos 200 milhões de soldados... Cercando... Israel... Não tem como vencer... Não tem como... Mas... Israel... Será vencedor... Agora... Sabe por que isso acontece irmão? Com Israel? Porque Israel... Simplesmente... Ela... É uma nação... Que... Não dá valor... Ao... Verdadeiro Messias... Ela não dá valor ao verdadeiro Messias... Ela não crê... No verdadeiro Messias... Mas vai passar a acreditar... Quando... É... É... O Messias... O verdadeiro... Aparecer... E destruir... Livrar... Tirar Israel... Daquela situação drástica... 200 milhões de soldados... Todos esses soldados serão eliminados... E... Israel será vencedor... Senhor... Meu Deus... Neste momento... Eu te peço aqui... Meu Pai... Para que o Senhor... Faça... Segundo a sua vontade... Em Israel... Livre o povo... Da Palestina... Do mal... Senhor... Aqueles que são inscritos... No meu canal... Que o Senhor... Possa libertar... Da fome... Do desemprego... Da dor... Do câncer... Do câncer... No fígado... Na bexiga... Nos ossos... No sangue... Na confusão... Nos lares... Drogas... Meu Deus... O Senhor é um Deus de poder... Tu... Falaste... Que levaste sobre si... Todas as enfermidades... E nós estamos aqui... Senhor... Te pedindo... Leva a enfermidade... Dos teus servos... Senhor... Tira toda a enfermidade... Daqueles... Que estão nos hospitais... Nas UPAs... Em casa... Sofrendo dores... Nos seus ossos... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Amém... Tchau... 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 O que é isso?